É a nossa terceira participação no Cisemão, nessa terceira edição do Cisemão e a gente vem de um vice-campeonato, uma derrota nos pênaltis para o BH Raul Zitos e isso tem feito com que a gente venha com muito mais motivação a gente trouxe dois novos reforços e a gente quer não só confraternizar, divertir mas também a gente veio para ganhar, a gente veio para chegar o mais longe que a gente puder é uma satisfação estar presente nessa disputa e vamos continuar aí, se Deus quiser, até o dia 1º de dezembro é a terceira vez que a gente está disputando aqui esse campeonato primeira vez nós ficamos em vice e na última nós ficamos em terceiro lugar esse ano a gente vai correr atrás do título aí para ver se ele vem a gente vê que é muito importante ter eventos como esse, que aí junta o pessoal que trabalha junto mas que no dia a dia, lá dentro do Cisema, a gente não consegue se encontrar, não consegue conhecer um outro então esse espaço aqui no futebol a gente consegue fazer isso E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri